Olá pessoas maravilhosas desse canal. No vídeo de hoje testaremos novidades de uma marca que eu adoro, que é a Lirix. Eles estão com uma coleção nova chamada Meu Jardim Particular e tem paleta de sombras, tem iluminador, tem dúo de iluminador e uma coisa que a Lirix faz muito bem é iluminador. Tem também balma e labial, enfim, vários produtos. Vou testar, vou tentar fazer uma maquiagem inspirada em jardim. Eu espero muito que eu consiga. E é isso, se vocês gostam de vídeo testando novidades, curte aqui, se inscreve no canal, tá bom? E ativa o sininho pra você sempre ser avisado quando eu lançar vídeo novo. Então, simbora. Gente, esse penteado aqui é muito da minha vida quando eu era mais nova, principalmente quando eu cortei uma franja que eu detestei. Não foi a franja que eu cortei aqui no início do canal, não. Aquela até que eu gostei um pouquinho. Ano passado eu cortei uma que eu detestei. Gente, eu tô com base e corretivo. Não tá selado ainda com pó porque eu vou selar junto com vocês. Vou usar o pó solto translúcido da Lirix na cor 01. E por que eu deixei pra selar junto com vocês? Porque eu vou começar pelos olhos. Olha só que arriscado. E a dica que eu queria dar pra vocês é, se você for começar sua maquiagem pelos olhos e já tiver passado base, já tiver passado corretivo, é muito importante que você sele bem essa região aqui. porque caso caia alguma sombrinha, alguma coisinha, não vai grudar na pele, sabe? Porque a pele já vai estar selada. E aí você vai conseguir limpar só dando uma varridinha, passando um pincel limpo. E esse pó aqui da Lirix, gente, a gente tem cupom de desconto na Lirix, tá? O cupom é ELENVIT. Vale pra todo site. Esse produto aqui vocês precisam, se você for comprar pelo site, ou se for comprar algum produto da Lirix em loja física, né? Que vende bastante em loja física Lirix também. Vocês precisam testar esse pó. Ele é muito bom. Ele é muito levinho. E ele é um pó facial, mas ele super serve pra área dos olhos, tá? Pronto, pele toda selada. Agora a gente vai... Eu vou começar primeiro com os olhos. Eu tô muito animada pra usar essa paleta nova, que é a Meu Jardim Particular. E porque ela tem cores que eu considero com presença, sabe? Cores de personalidade. E aí eu quero fazer primeiro o olho pra saber pra onde é que eu vou. Pra que lado eu sigo depois no restante da maquiagem toda. Olha, tem esse tom escuro aqui. Nossa! Que amanteigadinho! É um tom de preto, mas tem cintilância. Ai, poderoso! Rosa. Esse rosa já é em pó. Olha só que rosa... Gente, calma. Ó, verde. Ó, essa daqui, ela é cintilante que nem essa primeira aqui, preta. E ela também é meio amanteigadinha. E essa aqui são as cores da fileira de baixo. Tudo muito pigmentado. Todas as cintilantes, elas são mais cremosinhas, sabe? Essas três aqui. Ai, meu Deus! Eu vou começar com esse tom de rosa. Gente, muito pigmentada. Muito pigmentada. Eu tô usando esse pincel que ele é super de esfumar, né? Ele é bem larguinho, bem fofinho. E ele tá pigmentando muito. Se eu usar um pincel de precisão nessa sombra, eu consigo fazer um delineado facilmente. Eu vou fazer um pincel. Passei um brilhinho no canto interno E agora eu vou passar um pouquinho desse roxinho Bem rente a raiz dos cílios Tem que ser bem rente Porque o roxo nessa área Se a gente esfuma muito ele Acaba que realça a olheira Fica a dica aí pra você E aí agora eu vou com o lápis branco Da Lyrics Lápis para olhos Esse lápis vem até com atontador já Passar aqui na linha d'água Nossa super branco Ele misturou com roxinho Não desgostei não Olha que máscara de cílios Lindíssima É uma das embalagens mais bonitas Da linha Gamers Olha gente eu amei Ela tem glitter É como se ela fosse toda holográfica Ai que linda essa embalagem Vamos usar Esse é o aplicador grandão É de volume né Efeito alongado e volumoso O nome da máscara é Capsule Rock Adorei Olha gente pra primeira aplicação Tá super de parabéns Realmente deu um bom volume E deu uma alongada bonita Eu dei três camadas Tá pra atingir esse resultado aqui E depois que ela já estiver um pouquinho mais seca Com certeza vai ficar ainda melhor Olha tem um cachorro do vizinho que começou a latir Que está atrapalhando o meu vídeo Cachorro você por favor você fique em silêncio Gente a paleta é super pigmentada As sombras esfumaram muito bem Mesmo o vermelho Que é super difícil de esfumar Esfumou muito bem Por isso que eu quis usar esse vermelho Pra gente avaliar Olha um durex aqui Pra gente conseguir avaliar A esfumabilidade desse produto Então a paleta de sombras está super aprovada Eu quero um negocinho a mais Nessa maquiagem Não sei Talvez eu coloque alguma pedra Até o final Acho que eu vou colocar hein Vou colocar mais coisa nessa pele Porque eu estou muito pálida Então eu preciso de mais cor aqui Pra isso a gente vai começar com contorno Eu vou usar esse trio facial da Lyrics De contorno Vou usar essas duas cores aqui Que aí já dá um contorno no rosto Já dá mais cor A gente já consegue visualizar tudo melhor Gente, tudo que eu estou usando Eu vou deixar aqui na descrição Inclusive o link Que vai te levar direto Pro site da Lyrics A gente tem cupom de desconto Já falei né De 20% No site da Lyrics E se vocês não estão sabendo Eu já falei no nosso último vídeo aqui Que eu usei Lyrics Eu falei pra vocês né Que a Lyrics é a irmã mais nova Da Playboy Beauty Elas são do mesmo grupo Então já conhece a qualidade né Da Playboy Então Lyrics A qualidade é boa Igual Inclusive Estou pra receber base da Lyrics Estou super animada Pra testar Que até hoje Eu nunca usei nenhuma base deles Vai chegar o meu momento Acho que em breve Eu trago aqui no canal Estou fazendo bem marcado mesmo Porque Ai Uma sombra vermelha né gente Essa maquiagem não é basiquinha E aí vou usar o meu blush favorito da Lyrics Que é esse aqui O blush soft touch Que é perfeito pra várias maquiagens Inclusive essa Que ele tem esse tom Bem neutro E é neutro mais frio Combina até com a cor da blusa Que eu estou usando Vou passar aqui bem no altinho da maçã Do meu rosto Bom gente Preenchi minha sobrancelha Agora eu vou passar um lip balm E decidi o que que eu vou fazer No meu olhinho Ai ela tem iluminador menina Calma 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 É muita novidade Olha tem três cores aqui de lip balm Da linha Meu jardim particular Da Lyrics Ai gente Por que que eu não recebi isso aqui Na época do filme da Barbie hein Isso aqui é total batom da Barbie Tem uma corzinha muito de leve Laranjinha agora Oh meu Deus E o rosa mais clarinho Que deve ser o mais incolor de todos Ih tá aqui não Ó ele apareceu bem aqui Ó Eu vou usar o rosa O rosa rosa Esse primeiro Bem Barbie Hum tem gosto Hum não sei de que Olha esse é o alegre Nome das cores O rosa é o alegre O laranja é o sonhadora Ai que fofo E o rosa clarinho é o romântica Ah faz sentido né E agora a gente vai pro iluminador Eu tenho duas versões aqui Da paletinha de iluminador Meu jardim particular Gostei por que? Porque é um duo Você pode usar no rosto Nos olhos Você inventa Usa sua criatividade Ai que lindo esse aqui Os dois são lindos Olha que lindos Nossa Vamos fazer um swatchzinho Ai eles são bem macios Nossa ultra macios Ó Esse aqui é o tom mais claro E bem pigmentados também Tá E esse aqui É o outro duo Ai que cor linda Nossa A Lyrics arrasa em iluminador Tá gente Arrasa muito Se devido Eu até coloco mais um pouquinho Nos olhos Tá bonito Tá bonito Mas sempre pode melhorar né A gente sempre pode brilhar mais Por que não? Vou passar esse daqui Que é o duozinho mais claro Vou usar esse aqui ó Nossa É o iluminador do poder tá Do poder A gente consegue ver o brilho A partícula de brilho Ele é ousa de alegria Como diria Tiaguinho Aqui no Rio de Janeiro Tem uma festa Chamada Tardezinha Eu nunca fui Mas o pessoal Do samba do pagode Adora E até quem não é né Porque é o fervo É Esse iluminador Seria perfeito Para Este momento Nossa Lindo Lindo Ai eu amei gente Amei esse iluminador Não preciso dizer Mais muita coisa não Eu vou pegar O mais clarinho E passar aqui Já tá bem iluminado Meu olho Já está Mas eu sempre posso Ficar mais reluzente Sempre posso ficar mais Alegre, reluzente Feliz Olha que lindo Ai eu amei Lerix Muito obrigada Por esses iluminadores Eu amei muito Caraca Muito lindos Muito lindos Eles merecem Todo o nosso amor Muito, muito lindos Eu vou até passar um pouco Com outro pincel Esse mais escuro Ai um jardim Meu jardim particular Meu brilho particular Pronto Chega Chega Alguém me controla Ai não Embaixo da sobrancelha Vai ficar lindo também Esse daqui É meio amarelinho De fundo Eles tem cor de fundo Também Então É aquele iluminador Que é legal Para você usar também Como sombra Se você estiver precisando Pronto Awesome Awesome Congratulations Lyrics Acho que eu vou colocar Um Um brilhinho Um glitterzinho Enquanto minha boca Tá sendo hidratada Antes de eu passar o batom Olha E esse daqui Ele lá Ai Acho que vai combinar Acho que eu vou colocar Aqui embaixo Que aí eu vou fazer Uma linhazinha De passar uma colinha De cílios Mesmo Aproveitar que eu passei Já A sombra Roxa Ali embaixo Que aí vai combinar Com esse É um glitter flocado Esse aqui Mais máscara de cílios Ó Tô até combinando agora Com a embalagem Adorei Vou usar o batom Na cor digital Da linha Metaverso Da Lyrics Ele tem esse tom De nude O olho já tá chamando Bastante atenção Então vamos ser mais discretinha No batom Nossa E o balme Que eu tava usando antes Ele hidrata super Tá Prontinho Esse é o resultado Da maquiagem Usando a linha Meu jardim particular Da Lyrics Gente Eu adorei essa maquiagem Eu achei que foi super fácil De fazer esse olho Apesar das cores serem Hiper pigmentadas Foi muito fácil De esfumar também E elas não mancharam Enquanto eu esfumava Isso é uma coisa Muito importante Na hora de lidar Com sombras Tão coloridas Amei demais Os iluminadores Nossa Eles tão aqui No meu coração Agora Amei muito Vale muito a pena E os balmes labiais Achei eles uma gracinha Uma Deixa eu ver Esse aqui Ai Eles tem um cheirinho Meio chiclete Sabe Ai Muito bom Muito gracinha E dá uma leve cor na boca E hidratam muito Sabe São bem amanteigados mesmo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Achei ela mega divertida Todos os produtos Que eu usei Vão estar aqui na descrição Tá Junto com o link Também A gente tem cupom De desconto lá Na Lyrics De 20% Então se você tiver gostado De algum produto Já aproveita Pra garantir com desconto No site Tá bom Vou deixar o link Aqui embaixo Lyrics Muito obrigada Por ter patrocinado Esse vídeo Eu amei fazer Essa maquiagem Vou tirar várias fotos Agora E eu vejo vocês No próximo vídeo Um beijão E tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí